Olha, o primeiro passo, sem dúvida nenhuma, é a vontade de fazer, porque a gente ouve muito tudo que é na vida da gente. Existe uma coisa entre a vontade e o comprometimento. Vontade, todo mundo pode ter vontade de tudo, agora comprometer-se para aquilo é diferente. Então, o primeiro ponto fundamental é o comprometimento, para quê? Para desenvolver os programas. Hoje, o Otávio apresentou um programa, um pacote de ideias, claro, ali não tem desenvolvimento de projeto, não tem detalhamento, mas tem sim direções em cinco eixos importantes. É os vários setores, privado, poder público, congresso, estarem comprometidos para que esse programa tenha efeito. Se esses três setores derem as mãos e o comprometimento entre as partes estirem, não tenha dúvida. Como se diz na linguagem futebolística, nós vamos para o abraço.